Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E você vai acompanhar neste vídeo o salmo de hoje e também a primeira leitura. Te convido a você que ainda não é um inscrito aqui do canal, a se inscrever no nosso canal Parábolas de Fé. Hoje dia 23 de setembro, quarta-feira, a primeira leitura, leitura do livro dos Provérbios. A palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que neles se abrigam. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. Duas coisas eu te pedi. Não mais recuses antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês pobreza nem riqueza, mas concede-me o pão que me é necessário. Não aconteça que saciado eu te renegue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido eu me ponha a roubar e profane o nome de meu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de hoje, Salmo 118. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei quanto um presente. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De todo o mau caminho, afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. De vossa lei, eu recebi inteligência, por isso odeio os caminhos da mentira. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Eu odeio e detesto a falsidade, porém amo vossas leis e mandamentos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. E se você gostou deste vídeo, deixa aí um joinha, um like no YouTube. Deixe o seu amém, o seu comentário. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Já somos esta grande família de mais de 12 mil inscritos. Então, una-se a nós que nós queremos, como esta grande família, levar o bem, levar o amor de Deus, a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. E se inscreva no nosso canal.